No mesmo dia do nascimento de Albert Einstein, falece um dos maiores gênios da física, Stephen Hawking, um gênio na física teórica que fez diversos trabalhos como Teoremas de Singularidades, A Abordagem em Sem Fronteiras, Buracos Negros, Radiação Hawking, Viagens no Tempo, Teoria de Tudo, enfim. Mesmo tendo uma doença como a esclerose lateral meantrófica, ele conseguiu escrever mais de 10 livros, entre eles clássicos como Uma Breve História do Tempo, que foi um best-seller. Foi vendido 10 milhões de cópias, O Universo, Uma Casca de Nós, Os Buracos Negros, O Grande Projeto, etc. Foi feito um filme em sua homenagem, A Teoria de Tudo, que foi lançado em 2014. Ele participou de diversos programas como a série Big Bang Theory e Os Simpsons, entre diversas palestras e entrevistas. Ele é uma figura que inspira a todos, ele nos mostra que basta força de vontade e não existem limites para a capacidade humana, enquanto há vida, há esperança. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Quem foi Stephen Hawking? E aí, Cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem do canal Singularidade. E esse aqui é um vídeo dedicado ao Stephen Hawking. Uma pequena homenagem. Infelizmente, esse vídeo saiu um pouco atrasado, saiu uma semana depois da sua morte, porque realmente eu queria fazer um roteiro bom, um vídeo bem diferenciado para vocês. Então, desculpe se o vídeo ficou com 20 minutos. Quem ver ele até o final vai perceber que, na verdade, eu não estou enrolando. Realmente, o Stephen Hawking fez muitas coisas. Esse vídeo será mais focado nos seus trabalhos científicos e na sua divulgação científica. Então, a parte mais acadêmica e biográfica será um pouco suprimida do roteiro. Eu queria, primeiramente, agradecer ao João Carlos por ter escrito a base desse roteiro. Eu só adicionei umas coisas a mais. Então é isso, bora para o vídeo. Se gostou, já deixe seu like. Stephen Hawking, além de físico, foi uma figura pública. E provavelmente, um dos cientistas mais conhecidos de sua época. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1942. Curiosamente, precisamente 300 anos após a morte de Galileu. Stephen Hawking nasceu na Inglaterra. E tinha duas irmãs mais jovens e um irmão adotivo. Stephen nem sempre foi dotado de uma grande inteligência. Ele foi considerado aluno mediano. Ele só foi, efetivamente, aprender a ler e escrever com 8 anos de idade. Realmente, uma idade bem tardia. Porém, sua família é considerada excêntrica e inteligente. A maioria eram médicos. Alguns largavam um bom prato de comida para ler um livro. Stephen sempre foi uma criança imaginativa. Numa das suas férias escolares, ele criou inteiramente um jogo com feudos. Um jogo bem complexo. Ele gostava de trens, que nem o Sheldon do Big Bang Tour. Ele gostava de entender como as coisas funcionavam. E provavelmente foi isso que motivou ele a ter uma carreira como físico. Como eu já disse, nós não daremos detalhes sobre a sua vida acadêmica, porque esse não é o foco do vídeo. Mas o importante é lembrar que ele estudou em Oxford e Cambridge, que são universidades muito bem prestigiadas. Cambridge foi palco de grandes cientistas, como, por exemplo, Isaac Newton e Alan Turing. Isaac Newton criou, às vezes, a gravidade do movimento, e Alan Turing foi uma das primeiras pessoas a criar a computação. O pai de Stephen queria que ele fosse médico, seguisse a carreira da família. Porém, ele queria ser matemático. Mas os livros de matemática não circundavam muito naquela região, então ele começou a se interessar por física. Inicialmente, ele não gostava de física. Ele dizia que as coisas eram muito óbvias. Os resultados eram muito simples. Uma informação importantíssima da sua vida acadêmica é que Hawking em Oxford se tornou bastante famoso por coordenar um grupo de remo da universidade. Ele nem era muito bom nisso. Ele estava se sentindo muito sozinho na universidade, então ele começou a fazer esse curso de remo. Além disso, Hawking ficou popular na escola, pois ele participava de grupos de música clássica e ficção científica. Quando ele tinha 21 anos, ele já tinha terminado seu curso, terminado seu mestrado, e estava começando a fazer o seu doutorado, que seria um doutorado em cosmologia. Porém, ele percebeu uma coisa. Ele andava muito desastrado. A sua coordenação motora não era mais a mesma. Por causa disso, ele solicitou exames médicos. Depois de diversos exames, foi concluído que ele tinha uma doença muito atípica, chamada esclerose lateral miantrófica, ou a doença do neurônio motor. É uma doença degenerativa, que conforme vai passando o tempo, ela vai tirando os movimentos voluntários dos músculos. Ele tinha 21 anos, e os médicos deram a ele uma previsão de 2 anos de vida. Por causa disso, ele entrou numa profunda depressão. Mas, por sorte, nessa época, ele estava interessado numa garota chamada Jenny, que seria sua futura noiva. Então, ele tinha um motivo para viver. Também, se ele quisesse se casar, ele precisava de um emprego. E para ter um emprego, ele precisava de um doutorado. Então, Hawking viu um motivo para viver, lutar contra a sua doença. Ele percebeu que ele tinha muitas coisas boas a fazer na sua vida, e que seria uma pena morrer tão cedo. Então, ele se focou nas coisas boas, e não deixou-se levar pela doença. Ele superou e muito a expectativa dos médicos. Em vez de 2 anos, ele viveu mais de 50 anos. Ele se casou com a Jenny, e depois de um tempo, ele já estava numa cadeira de rodas. Porém, mesmo assim, ele teve 3 filhos com ela. Depois de um tempo, sua voz já estava debilitada. Somente pessoas que eram próximas a ele entendiam o que ele estava falando. Então, em palestra, ele chamava pessoas próximas para traduzir o que ele estava falando. Devido a complicações na sua doença, ele teve que remover as suas cordas vocais. E devido a isso, a única maneira dele se comunicar seria através de movimentos no seu olho. A empresa Intel aclopou um computador junto à cadeira de rodas dele, colocou sintetizadores de voz, enfim, fez uma tecnologia muito avançada que conseguia ler os seus movimentos no olho e transformar em movimentos no computador. E através disso, ele pode escrever e usando um sintetizador de voz, ele pode falar. Não era uma coisa muito rápida, ele demorava minutos para escrever frases. Mas ele podia já escrever textos, pré-prontos e dar palestras, enfim. Quando ele era entrevistado, as perguntas já eram dadas para ele e já escrevia o texto para que, na hora da entrevista, as pessoas não tenham que esperar muito tempo. E somente mexendo o olho, ele conseguiu escrever 14 livros. sendo que a maioria deles fez bastante sucesso. Agora nós vamos para os seus trabalhos científicos, que são trabalhos incríveis que pouquíssimas pessoas sabem. Eu estarei falando dos trabalhos principais e os trabalhos que não são tão assim, tão acadêmicos. Os trabalhos que as pessoas, mais ou menos leigas, conseguem entender. Então, bora lá. Um dos seus trabalhos mais importantes, sem dúvida, foi a entropia em buracos negros. A ideia de que buracos negros emitem a radiação, a radiação Hawking, que se fosse detectada enquanto ele estivesse vivo, ele ganharia o prêmio Nobel. Infelizmente, essa radiação é muito pequena, então até hoje ela não foi detectada. Mas se ela tivesse, provavelmente ele teria ganhado um Nobel. Ele foi muito importante na parte de buracos negros. Ele criou cálculos derivados da relatividade geral, que previam várias propriedades dos buracos negros, como por exemplo, o horizonte de eventos. Basicamente, o tamanho de um buraco negro. Duas semanas antes da sua morte, ele criou um artigo que previa variações à radiação cósmica de fundo, que basicamente comprovaria a existência do multiverso. Então, ele trabalhou na matemática do multiverso e ajudou os físicos experimentais. Possa ser que seu trabalho esteja certo e seja comprovada a existência de multiversos. Essa equação de entropia do buraco negro foi escrita na sua lápide, porque realmente é de uma das equações mais importantes que ele já fez. Ela reúne várias contantes da natureza e foi a coisa mais próxima de uma grande unificação de todas as leis da física. Nesse ano de 2018, é provável que seja tirada a primeira foto de um horizonte de eventos de um buraco negro. Nesse ano também foi detectado o nascimento de um buraco negro, que foi colocado o nome de Stephen Hawking em sua homenagem. Infelizmente, o Stephen Hawking não teve a oportunidade de ver esses dois eventos. Está acontecendo várias descobertas sobre buracos negros. Outro ramo da sua pesquisa bem interessante é a abordagem sem fronteiras. Ela diz resumidamente que o espaço é finito. Ele seria como a Terra. Ele não tem contorno. Se você circunnavegar a Terra, você nunca encontrará uma borda. E sim, voltará ao seu ponto de início. O universo seria basicamente assim. Ele seria recurvado numa quarta dimensão. Essa teoria também diz que o tempo teve um início. O Big Bang teria criado um tempo. Essa é uma hipótese bem confusa que caso você queira entender mais, eu recomendo esse vídeo, que o link estará na descrição. Ele também trabalhou em viagens no tempo. Sim, parece ficção científica, mas não é. Ele descreve várias coisas sobre viagens no tempo no seu livro O Universo numa Casca de Nós. A relatividade geral de Albert Einstein possibilita viagens para o futuro, mas não deixa claro sobre viagens para o passado. A pesquisa de Hawking, então, foi focada em viagens para o passado. Ele trabalhou usando buracos de minhocas, flechas do tempo, cordas cósmicas, entre outras coisas. E criou uma conjectura que diz que viajar no passado seria impossível, pois o universo poderia se tornar ilógico. Como nós sabemos, podem se criar inúmeros paradoxos usando viagens do tempo para o passado. E como ele mesmo diz, nós nunca fomos visitados por pessoas do futuro. Ele mesmo criou uma festa e só depois distribuiu os convites para ver se algum viajante do tempo voltasse e fosse a sua festa. Ele trabalhou em diversas coisas mais técnicas, como em uma teoria de tudo. A ideia de unificar todas as forças e leis da natureza e toda a matéria, todos os ramos da física em uma só equação. Uma teoria sobre literalmente tudo. Infelizmente, ele não teve sucesso nisso, mas ele teve vários progressos matemáticos, ele fez várias contribuições para esse ramo. Atualmente, uma teoria de tudo é o santo grau da física. Ela foi um sonho de Einstein e também foi um sonho de Hawking. As pesquisas atuais estão focadas na teoria das supercordas e na teoria M, que provavelmente será tema para o próximo vídeo. Essas foram algumas das contribuições para a física. Ele fez diversas outras, mas essas são as mais acessíveis para o público geral. Agora nós vamos falar das contribuições na divulgação científica. O primeiro livro de sucesso foi a famosa Uma Breve História do Tempo, que é um livro destinado para o público mais ou menos leigo para que eles entendam os avanços na área da física, o que estava acontecendo na física teórica. O livro foi um sucesso tremendo. Ele vendeu 10 milhões de cópias. Esse é um número espetacular. Stephen Hawking basicamente começou a divulgação científica sobre física. Ele foi um divulgador científico comparado ao Carl Sagan, que também escreveu vários livros e fez a série Cosmos. Na verdade, o livro Uma Breve História do Tempo tem um prefácio escrito pelo próprio Carl Sagan. Ele escreveu mais de 10 livros, todos extremamente fascinantes. Eu já li Uma Breve História do Tempo, O Universo, Uma Casca de Nós e a Palestra de Buracos Negros da BBC. Os livros são complexos, mas não são incompreensíveis. Eu recomendo muito você lê-los. Você vai travar um pouco nos conceitos, mas se você entender todos os conceitos, você nunca será a mesma pessoa. A física teórica é realmente fascinante. Ele também escreveu vários livros infantis com a sua filha Lucy. Esses livros tinham a ideia de as crianças se familiarizarem com a ciência. Ele também participou de vários programas, como O Simpsons e o Big Bang Theory. Ele foi apresentador de algumas séries, como essas que você verá agora. Hawking também foi um grande aliado aos deficientes, pois várias vezes os documentos foram assinados por conta dele. Ele reivindicou os direitos dos deficientes em geral. Além do mais, Hawking participou das Paralimpíadas como narrador, mais especificamente em 2012. Ele já experimentou uma sensação de gravidade zero várias vezes. Ele fez diversas viagens e já deu a volta ao mundo. Já foi na Casa Branca, já conheceu a Princesa Elizabeth. Enfim, ele fez diversas coisas. Uma das coisas que as pessoas acham mais fascinantes de Hawking é que ele era um ateu. Ele não tinha nenhuma religião, ele não acreditava em nenhuma força mística ou em algum deus. Infelizmente, isso fez dele alvo de muitas críticas, porque em várias teorias dele, ele tentava tirar o papel de algum criador. Porque ele sempre dizia que o universo é previsível, que o universo não necessita ser de um criador. E por causa disso, várias pessoas o criticaram. O que Hawking nos mostra é que nós devemos ser mais tolerantes. Porque no fim das contas, nós não sabemos nada sobre o universo. As diferentes religiões são na verdade a manifestação de um profundo mistério. O que é o universo e o significado das coisas. Devemos reconhecer a nossa ignorância e a nossa inteligência limitada. Assumir que nós temos todas as respostas para todas as perguntas e que sabemos tudo, fecha a porta para as verdades que tanto procuramos. Devemos respeitar as diferentes crenças, porque no fim das contas, nós não sabemos nada. E se realmente existe um criador, ele provavelmente prefere ateus amáveis do que religiosos hipócritas. Devemos ser mais amáveis e reconhecer que não importa a sua religião, e sim o seu exemplo. A religião é algo pessoal, algo individual. Como diria Carl Sega, uma viagem pessoal. Cada um interpreta a realidade de diferentes maneiras. E já como nós não sabemos a verdade sobre tudo, nós devemos respeitar os diferentes pontos de vista. Então a informação do Stephen Hawking ser ateu, pelo menos para mim, é irrelevante. Cada um tem a sua filosofia de vida. O que importa mesmo é o seu exemplo. Mas não importa se você tem algum tipo de religião ou você não acredita em nada. O fato é que uma hora tudo acaba. E é isso que aconteceu com o Stephen Hawking no dia 14 do 3 de 2018. Um gênio se foi. Ele partiu com 76 anos por causa de complicações da doença. Ele teve uma grande vida percorrida e uma grande história deixada. Com tantos altos e baixos. Esperou tantas pessoas assim como eu. Eu pelo menos comecei a me interessar por física devido ao livro dele e o universo numa casca de noz. Então se você gosta muito de singularidade agradeço ao Stephen Hawking porque sem ele provavelmente não me interessaria por física. Ele conseguiu conquistas incríveis. Uma vida repleta de vitórias. Ele foi um divulgador científico muito bem sucedido. Ele foi até um astro do rock. Uma figura pop. Não podemos desonrar legados como esse. Precisamos honrar os esforços que pessoas como essa nos deixaram. Esse dia 14 de 3 de 2018 ficará marcado na história da ciência. A morte de uma grande mente aprisionada num corpo debilitado. Devemos levar a sua história como uma lição de vida. Temos uma capacidade tremenda. Isso não é nada místico. O universo ele não conspira a nosso favor. O que importa mesmo é que ele não conspira contra. Não há limites para a nossa capacidade. Stephen mostrou que até partículas podem escapar de um buraco negro. Nós podemos sair de qualquer problema ou buraco que nós encontrarmos. Nenhuma situação tão ruim que nada possa ser feito para melhorar. Se nós nos esforçarmos e não nos rendermos a nenhum problema podemos chegar a lugares considerados inaconsáveis. Está claro que somos só uma raça mais avançada de primatas em um planeta menor que orbita em torno de uma estrela média no subúrbio de uma das 100 bilhões de galáxias. Mas desde o início da civilização as pessoas anseiam por uma compreensão da ordem subjacente do mundo. Deve haver algo muito especial sobre as condições de contorno do universo. E o que pode ser mais especial do que não ter limites? e não deve ter limites à atividade humana. Somos todos diferentes. Mesmo que a vida pareça ruim, há sempre algo que se pode fazer e obter sucesso. Enquanto há vida, há esperança. Aplausos 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 Aplausos